Então, um grande abraço para vocês. Aqui é Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Tenho duas informações importantes para vocês sobre a questão do piso. Essas duas informações vão demonstrar, primeiro, que o governo Zema é mentiroso e, segundo, que ele é caloteiro. Vamos primeiro a mentira de Zema. Ele agora está espalhando aí que existe pagamento do piso pela proporcionalidade de 40 horas. A Constituição Federal fala em pagamento do piso numa jornada de até 40 horas. E, em Minas Gerais, nós resolvemos essa questão na Constituição Estadual no ano de 2018, onde nós apresentamos, eu fui o autor e foi aprovada uma emenda estabelecendo a jornada de 24 horas para as oito carreiras. Na época, a hoje, o deputado estadual Beatriz Sequeira, presidente da Comissão de Educação, era coordenadora do Sindicato. Foi uma belíssima campanha e nós resolvemos, portanto, esta questão da jornada, cravando na Constituição do Estado a jornada de 24 horas e, repito, para as oito carreiras. Então, o Zema mente. Ele sabe que a Constituição Estadual diz isso e está expresso. E, por isso, a mentira do Zema tem pernas curtas. Segundo, pessoal, ele é caloteiro. Vocês viram agora o Tribunal de Contas do Estado dizendo que, além de saber que existem recursos do Fundeb, o piso salarial não entra na conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, por um motivo muito simples. O piso salarial é da Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal é lei complementar. A Constituição manda mais do que a lei complementar. Então, Zema, larga de ser mentiroso, larga de ser caloteiro, paga o piso, que é o que esperam todos os educadores e o povo de Minas Gerais, que precisam da escola pública gratuita e de boa qualidade. Grande abraço para todos vocês e todas vocês sempre na luta. Obrigado. Obrigado.